Fala pessoal, tudo bem? PH aqui novamente. Alguns meses atrás a gente realizou um vídeo, colocamos no ar um vídeo, onde eu deixava um pouco mais clara a diferença entre sublimação e transfer laser, certo? E agora a gente vem com uma pegada aqui de um tira dúvidas, fizemos alguns vídeos já tirando algumas dúvidas de vocês que comentam debaixo dos vídeos do YouTube, nas lives do Facebook, nas postagens do Instagram, certo? Então a gente vai agora dar continuidade a essas tira dúvidas e eu selecionei três perguntinhas aqui para dar um esclarecimento melhor, certo? Então o vídeo está no nosso YouTube, tá? Então eu selecionei três perguntas aqui e a primeira, vamos lá. A Luana Silva, lembrando que o tema é sublimação e transfer laser, né? A diferença. A Luana Silva. Amigo, sou iniciante. Qual você me indica, sublimação ou transfer? Transfer. Na ocasião aqui ela está perguntando do transfer laser, tá? Então, Luana, Luana, seguinte, é muito difícil, muito complexo a gente falar assim, você vai para esse local ou para esse, né? Então assim, a mesma coisa vai aí nas duas tecnologias. O que é que eu posso te dar de dica? Primeiro, o que é que você pensa em fazer, né? Dentro dos personalizados é o que você vai adquirir. Se eu pudesse falar, a grosso modo, a diferenciação das duas no teu dia a dia, a gente poderia levar a sublimação a trabalhar com presentes, né? Com a parte mais de valor agregado. E a parte do transfer laser, a gente poderia jogar para o promocional. Vamos lá, exemplificando. O promocional poderia trabalhar os copos long drink, taça, ou seja, o mundo corporativo, as festas em geral, que você trabalha com uma grande quantidade, né? 200 long drinks, 100 taças, canetas, né? Caneta aí para o mundo de brindes mesmo, que remete a brinde. E já na sublimação, a gente pode também trabalhar brinde, é lógico, mas também trabalha muito a questão do presente personalizado, do presente exclusivo, certo? Então é uma caneca com uma boa embalagem, uma fita de cetim bem trabalhada, tá bom? Então, para onde você vai, na verdade, Luana, depende muito mais de você do que qualquer outra coisa. É você definir aonde você quer chegar. E você pode, né, trabalhar com as duas tecnologias. Isso é totalmente possível. No caso, até a nossa empresa aqui trabalha com as duas tecnologias. Mas se você for escolher, então tu direciona um pouquinho aí quem é teu público, se é o público mais do promocional, do brinde, da quantidade, ou se é um público mais de presente, de valor mais agregado. Então, acredito que essa resposta é a melhor para essa tua pergunta, Luana, tá? Que aí a gente divide um pouco aí a parte do brinde indo por... A parte do transeleza indo por promocional e a sublimação, de fato, aí para um valor mais agregado, tá bom? Obrigado, Luana, pelo comentário. O nosso vídeo ajuda bastante a gente chegar até vocês, né? Saber o que, de fato, está gerando dúvida, tá bom? Obrigadão. E aí, até dando continuidade aqui, a mesma diferenciação, sublimação e transeleza, vem o Murilo, Murilo Costa, logo em seguida, o Murilo pergunta, e a qualidade? Qual das duas tem a melhor qualidade? Essa pergunta é bem interessante, tá, Murilo? E assim, qualidade, todas as duas vão ter uma qualidade X, certo? O que eu posso dizer em termos de durabilidade, tá? A sublimação, se ela é bem cuidada, porque muitas pessoas não sabem, mas a sublimação, o substrato estampado via sublimação, se ele for submetido a calor, ele tende a borrar, ele tende a clarear, tende a ficar ruim. Mas se ele for bem cuidado, se estiver ali num ambiente interno, ele vai ter uma durabilidade aí enorme, tá? Então, assim, qualidade as duas vão ter, certo? Depende do teu substrato, depende da tinta, no caso da transeleza, depende do toner, depende do papel que você está utilizando, tá? Mas eu posso dizer, Murilo, que a gente tem na sublimação realmente algo, por conta do poliéster, né, que é o pré-requisito para a sublimação acontecer, a gente pode dizer que na sublimação a gente tem uma ideia de mais qualidade, por quê? Porque há o brilho da peça, há o brilho da caneca, há o brilho do azulejo, né, quando o azulejo não é aquele fosco, porque tem o poliéster, tá? Então, qualidade as duas vão ter, porém, o sublimação eu voto numa durabilidade a mais, certo? Durabilidade a mais, e voto também na sensação de qualidade melhor, justamente, boa parte dela por conta do poliéster, tá bom? Então, assim, mas as duas têm um propósito. Por exemplo, se a gente está trabalhando, como eu respondi a pergunta da Luana, como a gente está trabalhando na área promocional, ou seja, de promover uma marca, de ser algo de uma festa, um copo, uma taça, ele tende a não ter uma durabilidade tão alta, porque ele tem um, vamos supor, ele tem uma ideia muito emergencial, uma ideia de um evento, uma ideia... Depois ele pode ir para a casa da pessoa e ficar lá como uma lembrança. Já a sublimação, ela tem algo mais de contínuo, né, ou seja, uma caneca que tu usa todos os dias, um azulejo que está lá na tua estante por vários anos, tá bom? Então, é basicamente isso, tá bom? E aí, aí vamos para uma terceira pergunta, a última aqui, e aí específico para o transfer laser. Eu posso comentar um pouquinho também na sublimação para fazer um comparativo. A Juliana Rafaela Santos Oliveira, ela pergunta, dá para fazer transfer em porcelana? No caso, ela deve estar se referindo ao transfer laser, né, que é a questão aqui. O que acontece no transfer laser, né? O transfer laser, a diferenciação é o papel, que tem uma película, e essa película larga e gruda no substrato, vamos supor assim. Até a presente data, que a gente está em dezembro de 2018, para mim ainda não chegou um papel que tivesse uma película com uma boa aderência a esse substrato, tá? Assim, tem quem faça, tem quem passa e promotou, só que eu não gosto de resultados meia boca. Eu gosto de algo que realmente fique bom e que cumpra o seu papel. Então, assim, quando há esse questionamento de canecas de louça, canecas de porcelana, eu digo, vá para a sublimação. Sublimação, sim, a gente garante um resultado excepcional, a gente garante uma boa durabilidade, dependendo do substrato, é lógico. Então, eu não gosto de estar fazendo algum tipo de adaptações, certo? Então, o transfer laser, tanto no vidro, já tem papel que tem uma boa aderência no vidro, sim. Eu acredito que ainda vai chegar a um nível muito, muito alto esse transfer laser. Mas agora, em 2018, dezembro de 2018, a gente ainda não chegou, assim, para a gente ainda não chegou ainda, vamos dizer, um papel que tivesse uma boa aderência e uma boa durabilidade para esse substrato, tá bom? Então, pessoal, três perguntinhas aqui para a gente tirar um pouco mais das dúvidas. É interessante, a gente gera um conteúdo e depois vem as perguntas, depois a gente vai combatendo, isso aí deixa a gente muito mais próximo de você, deixa a gente muito, vamos dizer, sabendo do que, quais são as maiores dúvidas, tá bom? Então, é o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, o nosso site phdsublimação.com.br, tem o nosso projeto PHD na Estrada, vem rodando o Brasil aí, vai continuar por muito tempo, tá? Nossas mídias, Facebook, Instagram, tá bom? Se engaja lá, comenta, quanto mais você comentar, mais o Facebook, o YouTube, o Instagram vai te entregar as nossas postagens, tá bom? Então, por isso, o tão importante, comentário, curtir e compartilhamento, tá bom? Então é isso, forte abraço e até mais!